Como funcionam os pagamentos do parceiro da Uber? Meu nome é Marlon, sou motorista Uber e a resposta para essa pergunta é semanal. Então toda terça-feira a Uber faz o pagamento para você. Vamos entender um passo antes também, entender como funciona todo o sistema. Quando um passageiro chama pelo aplicativo da Uber, chama um carro, chama um motorista, você vai lá, pega a pessoa e pelo aplicativo você vai saber onde a pessoa está, leva a pessoa no lugar e a pessoa vai entrar e vai sair do carro e não vai te dar nenhum dinheiro nem na sua mão. Perfeito? O que acontece? O passageiro vai pagar através do cartão de crédito para a Uber, mas isso não vai acontecer nada dentro do seu carro. O passageiro não vai passar o cartão de crédito dentro do seu carro, o passageiro não vai passar nada, não tem nenhuma troca financeira dentro do seu carro. O que é bom para você, porque é uma segurança bem forte, você não tem que andar com dinheiro dentro do carro. E isso é debitado do cartão de crédito do passageiro que está associado ao aplicativo. Então, esse dinheiro vai para a Uber, a Uber instantaneamente aparece lá no seu relatório que você fez uma corrida e tem aquele valor. E aí, desconta as taxas da Uber, que varia de 20% a 25%, dependendo se você é X, Uber X ou Uber Black. E aí você vai ser, toda terça-feira, quando fechar o pagamento, o dia do pagamento fecha na madrugada de domingo para segunda-feira, lá por 3 da manhã, se não me engano. A partir das 3 ou 4 da manhã, se você fizer algumas corridas, já conta para a semana seguinte. Então, as 3 da manhã de domingo, se não me engano, fecha esse relatório. E aí, todas as corridas que você fez na semana vão aparecendo nesse relatório. E na terça-feira, a Uber faz uma transferência para a sua conta bancária, que você, com o dinheiro da semana, já descontando todas as taxas da Uber. Então, os pagamentos da Uber são semanais. O que é bom, eu acho interessante esse pagamento semanal, é bom porque não é mensal, tem uma frequência toda terça-feira. Então, me parece ser bem bom, para mim é bastante satisfatório. Um alerta, assim, para os primeiros pagamentos, às vezes a primeira ou a segunda semana. Pode ser que demore um pouquinho, mas não se assuste, é normal. Por algum, às vezes falha na transferência do banco, alguma coisa assim, às vezes não funciona. Mas depois, não tem erro, passando, às vezes, a primeira semana ou a segunda. O resto é sempre, toda terça-feira, cai o dinheiro na conta, não tem erro. Funciona muito bem essa parte. Perfeito? Se você quer ser um motorista Uber, você pode clicar no linkzinho que tem aí cima ou abaixo aqui. E aí você vai ser direcionado direto para o site da Uber. E você pode começar a se cadastrar e fazer, terminar seu cadastro, enfim, começar depois a dirigir o seu carro para ser um parceiro da Uber, um motorista da Uber. Se você precisar de alguma dúvida, se você precisar de alguma ajuda ou tem alguma dúvida, pode contar comigo que eu ajudo você nessa transição aí para ser um motorista, um parceiro da Uber na sua cidade. Seja em São Paulo ou qualquer outro lugar do Brasil. Perfeito? Vejo você em uma nova dica, num próximo vídeo. Obrigado, valeu!